O dia hoje é dedicado à saúde. Servidores da Assembleia Legislativa e visitantes participam durante todo o dia de uma campanha preventiva contra a dengue. Por meio de pequenas gotas, com o princípio ativo de veneno de cobra, especificamente da cascavel, esse medicamento homeopático faz toda a diferença. Ela é composta de produtos homeopáticos que o Hospital de Medicina Alternativa desenvolveu e com o veneno da cobra, da cascavel. Então, atenuado o veneno, eles criaram esse composto e descobriram que ele ameniza todos esses sintomas da dengue. Foi descoberto aqui em Goiânia mesmo, pelo Hospital de Medicina Alternativa. Vale lembrar que o medicamento não é uma vacina, mas a ação preventiva minimiza os efeitos da doença. As gotas devem ser aplicadas no período de 3 em 3 meses e não há contraindicação. A gente faz de 3 em 3 meses uma campanha, que é um tipo de uma atenuação, na verdade, dos sintomas da dengue. Porque ela não é uma vacina, ela apenas atenua os sintomas, diminui bastante aqueles sintomas de dor, de febre, que a pessoa realmente vai para a cama e muitas das vezes ela complica e se torna hemorrágica. Você fazendo uso dessas gotas, ela vai atenuar. Os sintomas são bem menos e com isso a pessoa, a produção dela vai ser maior, ela não vai ficar encostada por muitos dias. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hélio de Souza, do Democratas, fez questão de aderir à campanha. Em entrevista à TV Assembleia, o deputado fez um balanço de todas as ações promovidas pela divisão de saúde neste ano aqui na casa. Eu vejo que a Assembleia Legislativa está cumprindo a sua função social. Se você analisar, ao longo deste ano, tivemos aí doações de sangue, que a meu ver já faz parte do calendário das atividades da Assembleia Legislativa e alcançou, nas etapas que tivemos, um número muito gratificante de doadores. Tivemos aí a campanha do setembro-outubro, né? Outubro rosa, o novembro azul e, com certeza, todos eles voltados aí para aquilo que é fundamental para o ser humano, que é a saúde.